Havendo o número regimental, declara aberta a reunião. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa nº 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da 3ª Reunião Deliberativa Extraordinária, realizada no dia 20 de março de 2024. Em votação à ata, as senhoras, senhores deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Inicio esta reunião manifestando em nome do colegiado o mais veemente repúdio ao atentado perpetrado numa casa de shows de Moscou na última sexta-feira, dia 22, que deixou um total de 137 mortos e centenas de feridos. Os atos de terrorismo, venham eles de onde vieram e tenham a justificativa que tiverem, serão sempre tratados como ações abjetas, inaceitáveis e intoleráveis. Ao povo e governos russos, a nossa condolência e solidariedade. Participo ainda, que recebi no último dia 20, o embaixador da Rússia no Brasil, o senhor Alexei Labetsky, com quem conversei sobre os preparativos para o 10º Fórum Parlamentar dos BRICS, que acontecerá naquele país no próximo mês de julho. Na oportunidade, expressei a nossa preocupação com o aumento das tensões no leste europeu e manifestei o interesse da Credem em contribuir para o meio da diplomacia parlamentar com o diálogo e o entendimento entre as partes. Informo que, nesta terça-feira, 26, recebi o encarregado de negócio Singapura, com quem conversei sobre o acordo que põe fim à bitributação entre os dois países e a importância do Tratado de Livre Comércio firmado entre Singapur e o Mercosul. Recebi ainda o embaixador da Armênia, o senhor Armen Yeganin, ocasião em que tratamos da reinstalação do grupo de amizade e da enorme comunidade armênia no Brasil e, por fim, mantive encontro com o embaixador da Nova Zelândia, Richard Prader Gast, com quem conversei sobre a parceria bilateral pelo desarmamento nuclear e o cenário internacional. Em nome desta comissão, saudamos a decisão do Conselho de Segurança da ONU pela aprovação de uma resolução que pede o cessar fogo em Gaza, imediata libertação dos reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. Exortamos aqui os atores envolvidos no conflito, aproveitem essa oportunidade para construir o tão almejado processo de paz. Cumprimentamos a comunidade árabe no Brasil pela passagem do Dia Nacional da Comunidade Árabe. Celebrada em 25 de março, o Brasil e os árabes têm entre si uma rica história que começou a ser descrita ainda no século XIX, quando Dom Pedro II visitou a região. Ao longo de décadas, os árabes buscaram no Brasil um refúgio, um lar, para recomeçarem suas vidas e aqui nos enriquecem com seu trabalho, cultura e culinária. Eu faço o encaminhamento da retirada ou não? Tá. Requerimento, item 1, requerimento número 11 de 2024, do senhor Alfredo Gaspar, que requer nos termos regimentais a constituição de uma missão oficial de caráter humanitária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Credem, à Ucrânia, com o objetivo de conferir a situação da população civil e de brasileiros presentes naquele país. Passo a palavra ao autor do requerimento, o deputado Alfredo Gaspar. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar a eleição do restante da composição da mesa, dizer que a Credem tem externado ao mundo um trabalho de relevo e, diante disso, diante da atuação do país nas relações exteriores, solicitei o ano passado, em comum acordo com muitos deputados da antiga composição, alguns remanescentes aqui, uma missão humanitária à Ucrânia, o que ficou praticamente pacificado. Entretanto, diante de pautas que atropelaram essa possível viagem, terminamos reiterando esse pedido com o objetivo já lido pelo senhor, que é uma missão humanitária, sem nenhum cunho ideológico. Estamos diante de um conflito que tem chamado a atenção no mundo, com quase um milhão de mortos. O Brasil mantém uma relação bilateral, tanto com a Ucrânia, quanto com a Rússia. Nós não vamos lá, se não com o objetivo de verificar como estão os brasileiros residentes, por volta de mil nacionais estão em território ucraniano, e buscar ver a realidade da atuação das relações exteriores nesse território hoje que está conflagrado. Quero dizer também que isso só será possível com a ajuda da Força Aérea Brasileira, o Itamaraty e a Cruz Vermelha. Portanto, faço esse apelo. O Congresso Nacional envia parlamentares para o mundo inteiro todo mês. Neste momento, agora, mais de 15 parlamentares estão no exterior. Nós estamos solicitando uma missão humanitária a um país conflagrado, que mantém relações com o Brasil, o que também não impede dessa mesma missão ao território russo. Portanto, esse pedido é visando principalmente o bem-estar dos nacionais que lá se encontram. E também nós tivemos cinco brasileiros mortos no conflito. Portanto, esse é o principal motivo. Verificar como estão os nossos nacionais em território ucraniano. Em debate o requerimento, inscrito o deputado Arlindo Chinaglia para discutir o requerimento. Eu sinceramente reconheço que o deputado Alfredo Gaspar, ele é muito judicioso nas suas propostas e é assim que eu vejo esta iniciativa. Agora eu queria fazer algumas observações para a nossa reflexão. Primeiro, para que uma delegação brasileira, representantes aqui do Parlamento, possam se deslocar com segurança em qualquer parte onde há um conflito, como este que existe entre Rússia e Ucrânia, eu penso que seria oportuno que o Itamaraty se manifestasse. Até porque o Itamaraty ali tem uma posição, que é da tradição nossa, de se manter neutro até um determinado nível. Bem, segundo, depende da aprovação da presidência da Câmara. Então, nós podemos aprovar, mas isso ainda depende de uma decisão da mesa, do presidente. Eu, ao final, vou fazer uma relação com referência a esse aspecto. Outra coisa, qualquer visita, em princípio, ela é bem-vinda, mas ela é naturalmente limitada. Eu vou dar um exemplo neste caso. Tem uma região, Dombás. Desde 2014, a população russa originária, ela vem sofrendo ali um verdadeiro massacre, já morreram mais de 10 mil, nada que se compare à faixa de Gaza, pelo tempo e pela quantidade e pelas circunstâncias. Terceiro, e essa é a relação que eu queria fazer para a nossa reflexão. O deputado Alfredo Gaspar, aliás, foi o presidente, Lucas Redec, nos informou que o embaixador da Ucrânia no Brasil fez esse convite. Eu percebo que a escolha do deputado Alfredo Gaspar para ir a uma comissão nossa, eu creio que daria uma independência maior, porque se você vai a convite de uma embaixada, evidentemente alguém pode analisar que aquilo é uma visita que teria algum tipo de identidade ou de compromisso de trazer os resultados previstos pela própria embaixada. Assim sendo, eu queria, estou ponderando e eu sei da relevância da iniciativa, mas de qualquer maneira eu creio que nós deveríamos avaliar esse conjunto e no limite, eu creio que, declino do convite que o deputado Alfredo Gaspar me premiou de irmos juntos, mas eu quero escolhê-lo propor, uma vez aprovado, que ele seja o chefe dessa delegação. Presidente, só fazendo um adendo rapidamente, o deputado Quinalha, que demonstra toda a sua competência e experiência, ele hoje adotou o tom, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele estava me contando há pouco tempo que foi a Damasco, e lá em Damasco explodiu uma bomba e morreram não sei quantos civis. Mas foi no dia seguinte da nossa estada, estava o senador Esperidião Amin e o deputado Carlos Meles. Mas não deixou de ir não, viu? Em discussão, o requerimento, mais alguém queira discutir? Deputado Flávio Nogueira, a palavra à disposição. O Eduardo está a dois aqui, para ir lá. Senhor presidente, eu quero louvar aqui a atitude do deputado Gaspar, em estar requerendo essa visita lá à Ucrânia. Embora eu faça aqui, aprendendo muito com o que Rui Barbosa disse sobre os conflitos, quer dizer que neutralidade não quer dizer imparcibilidade. imparcialidade, e não há imparcialidade, e quer dizer imparcialidade. E não há imparcialidade entre o direito e a injustiça. Então nós não podemos ficar impassível diante do que acontece na Ucrânia. É verdade. Se o Brasil tem a sua política diplomática de neutralidade, não quer dizer que não possa estar emitindo o seu parecer, falando quando necessário, quando não há respeito dos direitos humanos. mas ali é uma região de beligerância. Você querer que um país como o Brasil, que tem essa política diplomática de neutralidade, e fazer a visita somente num país de um deles, me parece que aí é tomar partido por um lado, e deixando o outro a pensar que nós estamos apoiando a Ucrânia. Então, é louvável a discussão sobre a falta de direitos humanos que acontece na Ucrânia, mas uma visita, penso eu, a um lado só, carece, portanto, de mais reflexão. Presidente... Mais alguém queira discutir? Para discutir. Deputado Glauber. Eu acho que uma missão humanitária, assim, não seria de antemão um problema. Qualquer... Eu peço que coloque o tempo de três minutos ali para o deputado Glauber, que ainda está correndo o tempo anterior. Por favor, deputado. Não seria um problema a organização de uma missão humanitária em qualquer zona de guerra no mundo. Acho, inclusive, que a Comissão de Relações Exteriores deve desempenhar esse papel na busca pela paz. O que eu me pergunto, e eu vou apresentar, então, esse requerimento na próxima semana, é se nós, então, faremos pela Comissão de Relações Exteriores uma ida dos parlamentares à faixa de Gaza. Os parlamentares da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aceitam ir à faixa de Gaza para fazer a verificação do que tem sido vivido pelo povo palestino com as milhares de pessoas mortas com 70% de mulheres e crianças e se disserem ah, não, mas na faixa de Gaza não há condições. E na Ucrânia há condições. Se essa for a justificativa utilizada, então há uma reafirmação do estado de coisas que tem sido cometido por Israel. que desrespeita, inclusive, as resoluções aprovadas pela Organização das Nações Unidas. Como é que vai ser isso? Eu peço, presidente, que esse requerimento possa ser pautado na próxima reunião reunião e discutido entre o conjunto dos parlamentares. Agora, evidentemente, essa solicitação, infelizmente, pelo estado ilegal de coisas que nós vivemos, pelo massacre e genocídio do povo palestino, a entrada dos senhores deputados lá vai ter que ser autorizada pelo estado de Israel. Antes, eles tinham um argumento. Não, tem um poder de veto no Conselho de Segurança da ONU que evita o cessar fogo. Agora, nem mais isso. Deliberadamente, massacram o povo palestino desobedecendo aquela que foi a posição da Organização das Nações Unidas. Esse requerimento, presidente, tem termos que estão aqui colocados na fundamentação que dificultam o voto favorável a ele. Se fosse no sentido de busca da paz exclusivamente com uma ajuda e ação humanitária, teria um outro teor. Nós não podemos, e por aí eu encerro, nós não podemos repetir aquilo que foi feito de maneira desastrosa, para não dizer criminosa, pelo MBL. Para finalizar, deputado, seu tempo já se encerrou. Mais 30 segundos. Que mandou um dos seus membros para aquela região e depois teve o seu mandato caçado porque objetivos humanitários não foi o que ele foi lá cumprir. E todos os senhores e senhoras sabem aquilo que aconteceu em relação ao que o parlamentar está respondendo no dia de hoje. Evidentemente, não estou me referindo a nenhum dos deputados dessa comissão, mas das preocupações em relação a termos que estão colocados nessa fundamentação. deveria ser de fato uma busca e só para a última eu lhe dei mais 30 segundos e vou seguir a linha para nós mantermos o tempo porque nós temos vários inscritos aqui. Para discutir o requerimento, deputado Marcelo Van Raten. como autor do requerimento, achei um desrespeito às palavras do deputado Glauber de comparar este requerimento com a vagabundagem que ocorreu na visita seja lá de quem a Ucrânia. Deputado Glauber precisa respeitar as pessoas. Ele chegou hoje aqui destratando um deputado trazendo fatos totalmente alheios a essa comissão e agora fazendo uma comparação totalmente encaminhada. O senhor é autor do requerimento, nós estamos discutindo o requerimento pela ordem e entendo que a sua crítica ela não tem em relação ao mérito do seu requerimento que está sendo debatido que é muito importante aqui na comissão. Então para que a gente possa dar o bom andamento eu vou passar a palavra para os inscritos para que a gente consiga vencer essa pauta a votar ela e passar para as próximas. Deputado Marcelo Manhattan inscrito. Senhor presidente, mas eu seguirei e espero poder representar a indignação do deputado Alfredo Gaspar na toada de sua manifestação. Acho lamentável que um membro dessa comissão destrate os demais colegas diminua a importância de um requerimento de visita humanitária. Não é o pessoal que diz que defende direitos humanos? Hipocrisia, demagogia, na prática estão apoiando os terroristas do Hamas. Dizem que apoiam a causa palestina? Mentira. Porque apoiam o Hamas que faz dos palestinos seus reféns. Essa é a verdade. Cadê a defesa do direito das mulheres do pessoal quando o Hamas estuprou mulheres? Cadê a defesa dos direitos humanos de crianças quando o Hamas esquartejou bebês? Cadê a defesa do pessoal? Sinceramente, senhor presidente, da paz quando só estimula o conflito até mesmo dentro dessa comissão. É tudo hipocrisia e demagogia. Foi convidado o partido, senhor presidente, para participar da reunião mais cedo. Foi, presidente, está dando anuência. Foi feito um acordo de todos os presentes a uma reunião a qual, deliberadamente, o pessoal faltou, pois estava convidado. Um acordo para se manter o painel aqui e quando chega na hora, de uma forma desleal, porque convidado tendo sido, deveria respeitar o acordo de líderes ou pelo menos dar uma justificativa à sua ausência na reunião de coordenadores, desleal com essa comissão, derrubando o painel e impedindo que a pauta importante dessa comissão pudesse avançar mais rápido. Eu não tenho nada contra a obstrução, aliás, com alguma frequência, deputado Kinali, de uma forma muito respeitosa, temos exercido o nosso papel de oposição, obstruindo, inclusive, quando necessário, aqui nessa comissão. Agora eu tenho problema com desrespeito, com deslealdade, com a forma como certos deputados, ou melhor, certo deputado, para não generalizar, se comporta aqui nessa comissão. Portanto, faço aqui um desagravo ao autor do requerimento, deputado Alfredo Gaspar, que não merecia isso, porque o seu requerimento é respeitoso, é de busca de uma visita humanitária, solicitado por um representante de uma nação acreditado pelo governo brasileiro para aqui estar, que é o embaixador da Ucrânia, que não somente esteve conosco ainda no ano passado, quando esse requerimento foi apresentado, como também esteve com vossa excelência, presidente da Credem, faz duas semanas, fazendo e repetindo este mesmo convite para que fôssemos em caráter humanitário aquela nação, só para concluir, se eu presidente puder contar com a tolerância de vossa excelência, em caráter humanitário aquela nação que infelizmente, inclusive, está sendo injustamente atacada e há brasileiros lá que estão sofrendo com isso. Faço aqui, inclusive, mais uma vez, uma referência ao Itamaraty, tanto no governo Bolsonaro como neste governo Lula, que tem atuado para salvaguardar a vida dos brasileiros que lá estão, alguns dos quais também reféns de uma situação muito triste que não vale a pena mencionar aqui neste momento na comissão. Portanto, senhor presidente, fica aqui em caráter desagravo e espero que não aumente a polêmica, não há necessidade, porém, sinceramente, este tipo de requerimento que deveria ser aprovado por unanimidade, lamentavelmente, teve este tipo de manifestação que não se coaduna com a vontade, imagino eu, da grande maioria dos membros desta comissão. Obrigado. deputado inscrito para discutir o requerimento, deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, de igual maneira, presta aqui minha solidariedade ao autor do requerimento, deputado Alfredo Gaspar, conta com o meu voto favorável, com certeza, essa visita para a Ucrânia, uma região de conflito, mas é impossível passar a batida aqui sem colocar alguns pingos nos is. Muito se fala, usa-se de maneira totalmente desconfigurada da semântica das palavras, o termo genocídio. Eu lembro aqui que o povo judeu que sofreu um genocídio durante o Holocausto, perderam aí cerca de 6 milhões de vidas inocentes, mulheres, crianças que foram assassinadas por membros do exército nazista. E existem até documentários muito interessantes falando de como que Hitler evoluiu depois para a questão da Câmara de Gás com a maneira mais eficiente de fazer aquele assassinato em massa, até porque por conta de vários soldados nazistas que tinham problemas psicológicos ao atirarem em pessoas indefesas. Coisas que não ocorrem com o Hamas, porque o Hamas é um bando de deturpados mentais, pessoas que degolam bebês. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas dessa comissão tem filhos. Imagina a pessoa entrar na tua casa, cortar a cabeça do teu filho, beber, estuprar a tua mulher e depois na sequência vir um advogado pseudo-intitulado dos direitos humanos pedindo um cerça-fogo. Como se você não pudesse sequer, se porventura tiver uma arma em casa, poder brecar essa atrocidade. Então não existe a mínima possibilidade de ir para a faixa de Gaza por conta de que são pessoas totalmente sem escrúpulos, deturpados mentais, pessoas violentas que estupraram mulheres. Tem um relato de uma brasileira ao lado do chanceler israelense, brasileira inclusive, sensacional, perdeu o seu namorado durante a festa rave e ela fala que só conseguiu sobreviver porque ficou debaixo de um corpo cinco horas enquanto por diversas oportunidades passava um membro ali do Hamas e fuzilava todo mundo ali, Sargento Faúr. Esse é o tipo de pessoa que o deputado do PSOL quer que nós nos encontremos como se fosse tão leal, tão legítimo quanto as forças de defesa de Israel. Eu particularmente torço para que a IDF, as Forças Armadas de Israel realmente neutralizem todos os terroristas do Hamas porque essa é a única oportunidade que se tem para se haver paz naquela região. Historicamente Israel, pelo menos em quatro ou cinco oportunidades, já ofereceu acordos de paz prevendo por vezes até espaços territoriais maiores para a Palestina do que Israel. E sempre não apenas foram recusadas como foram sucedidas de invasões de violência. E o que a gente está vendo agora, talvez muitas pessoas se perguntem por que o Hamas agora está atacando novamente Israel? É porque havia possibilidade da Arábia Saudita pular para dentro dos acordos de Abraão e se formar um corredor comercial que conectaria a Índia à Europa passando pelo Oriente Médio. Para que não ocorresse esse tipo de evolução de paz na região é que o Hamas atendendo interesse de outros países dominados também por terroristas é que perpetrou esse massacre de mais de mil israelenses civis inocentes. Então colocar esses pingos nos isos relembrando para finalizar presidente que o povo judeu sofreu realmente um genocídio. O povo que está na Palestina a todo momento está se multiplicando nunca reduzindo a sua população então não há que se falar em genocídio. Muito obrigado presidente. Para debater o requerimento escrito o deputado Jonas Donizete. Presidente eu quero começar o senhor no ano passado não fez parte da nossa comissão até porque o seu colega de partido Paulo Alexandre ocupava a presidência e o fez muito bem agora o senhor está chegando e no primeiro pronunciamento de vossa excelência foi a preocupação com a produtividade dos nossos trabalhos até porque eu acho que deve ter tido uma conversa com o presidente anterior que ele deve ter falado dessa dificuldade e eu estou vendo essa cena se repetir eu tenho experiência em parlamentos municipais estaduais já tive no congresso tenho experiência do lado executivo sei que tem matérias que pode gostar um pouco mais não gostar vetar mas aqui nós somos uma casa de debates nós somos uma casa de debate de uma pluralidade de ideias nós temos mais conflitos no mundo do que esses dois que estão sendo apontados mas certamente esses dois são os que mais chamam atenção e eu acho que a gente deve como um todo um coletivo respeitar a individualidade dos membros dessa casa então eu vejo aqui que o deputado Alfredo Gaspar está requerendo uma comissão ele não está obrigando a comissão inteira isso e o deputado Arlindo falou tem etapas isso depois vai para apreciação da mesa diretora do presidente da casa e outros outros trâmites que percorrerão e eu também não vejo problema por exemplo se for apresentado uma um outro requerimento para uma outra localidade que haja um interesse de um dos nossos membros que ele vá para poder depois trazer também para nós a sua impressão sobre a visita que fez sobre os fatos que constatou agora eu quero encerrando a minha fala abordar duas questões primeiro os organismos governamentais mundiais realmente estão carecendo precisando de uma reformulação já não estão dando conta de lidar com essa nova dinâmica mundial e de conflitos entre nações e às vezes não entre nações mas nações com determinados grupos com intenções terroristas então a gente precisa realmente repensar como foi feito depois da segunda guerra que foi criada a ONU eu acho que a gente não precisa esperar uma terceira guerra para reformular esses nossos organismos e o segundo ponto fazer cor a sua voz que a gente tenha sem perder o direito ao debate que é a essência do parlamento mas levar em conta também a produtividade as votações que nós precisamos ter aqui nas comissões obrigado senhor presidente ainda para discutir deputado Fausto Pinato senhor presidente senhor e senhores membro da comissão eu gostei muito da palavra do deputado Jonas Donizete eu acho que esse parlamento nós temos que começar a aprender a divergir né e acima de tudo respeitar a opinião de cada um eu por exemplo eu me disto muito da extrema direita e da esquerda eu penso diferente eu vi aqui alguns colegas comentando essa questão nós estamos tentando a gente sempre tentando bater de um lado esse lado está certo outro lado está certo né e nós temos que entender a história do nosso país o nosso país é um lugar onde árabe e judeu estuda na mesma escola o nosso país nós temos um embaixador aqui da Rússia que o filho dele é casado com uma ucraniana né então eu acho que o papel do Brasil aqui aqui eu vou fazer uma crítica construtiva tá né eu não achei certo que o presidente Lula comparava o do holocausto nós sabemos que isso é um absurdo entendeu mas aquela coisa de também um erro justifica o outro não dá então assim eu vejo com muita cautela respeito a opinião dos colegas mas eu acho que o Brasil ele tem um papel importante nessa discussão de diálogo né eu acho que Israel por exemplo tem todo o direito de atacar o Hamas e matar o Hamas em qualquer lugar do mundo porque são terroristas agora um ataque desproporcional em cima do povo também que atinge algumas crianças tá errado porque ele não tem um estado formado né eu acho que a gente está discutindo aqui o Brasil como um país neutro né onde os judeus faz parte da nossa cultura os palestinos fazem parte da nossa cultura discutir de fazer realmente uma discussão de entendimento né de se formar passou da hora de formar o estado da Palestina porque quando tem um governo comandando e realmente tem aí não é ataque terrorista aí é guerra né mas a gente vamos ter um pouquinho de ponderação sem questão ideológica nesse sentido é a questão da Ucrânia né com todo respeito né não concordo com a postura meio ditatorial do regime russo mas respeito né aliás é uma coisa que às vezes eu sou muito mal interpretado nessa casa né que eu defendo o BRICS defendo a China eu sou um cara pragmático esse negócio de ficar discutindo negócio de Israel e Adam nem Jesus Cristo resolveu isso o que que nós vai se meter nessa merda entendeu tô falando vamos tentar manter um diálogo com as duas nações e vamos ser pragmáticos né pra você ver tem alguns contrassenços né como é que o o presidente o presidente Lula vai lá e compara né uma atitude o pessoal tá machucado matou criança tal o Holocausto né por outro lado também vem se dizer né num choque ideológico que todo mundo tá certo que é isso e aquilo então é assim eu peço muita cautela aos colegas né porque a gente vê inclusive o contraceto da extrema direita quando ataca a China né eu sou comunista mas quem deixou o agronegócio rico foi a China então falta um pouquinho de ajuste aí né a questão de falar questão psicológica eu acho que todo mundo tá precisando um pouquinho de ajuste é uma crítica construtiva porque no final das contas nós queremos as coisas certas e queremos que o Brasil vai pra frente né mas eu acho que o essa essa questão dessa reabilidade extrema direita e esquerda isso aí tá fazendo mal pro país autor eu só queria fazer aqui um protesto que o deputado Fausto se empolgou me deu murra aqui na cadeira que eu quase caio não havendo mais quem queira discutir eu já discuti não posso me escrever novamente não é isso sim então eu peço pra orientar vamos iniciar a orientação então peraí que apagou o nosso pra orientar bloco pra orientar o PT representando o PT quer orientar o PT? PL Partido Progressista Presidente respeito ao colega aqui voto favoravelmente mas eu gostaria que podia aproveitar o carreto né ir pra Ucrânia e ir pra Rússia também vai nos dois países MDB União Brasil Senhor Presidente só reafirmando que não há nenhum cunho ideológico dizer que esse requerimento foi uma repetição de um requerimento anterior muito antes do conflito que ocorre hoje Israel-Palestina e que o intuito não é direcionar qualquer sentimento nacional sobre Ucrânia e Rússia é cuidar dos brasileiros que lá estão e tentar de alguma forma poder ajudá-los Senhor Presidente eu pedi para retirar a palavra merda quando eu disse a palavra merda na verdade eu disse assim é triste eu fico muito triste eu estou em São Paulo por exemplo eu tenho uma boa relação com a colônia judia e árabe e vejo os dois povos sofrendo vamos fazer o pedido aqui para a nossa taquigrafia PSD PSB PSB orienta sim presidente novo novo orienta sim também senhor presidente pessoal vamos lá um por um primeiro autor do requerimento se doeu à toa deveria ouvir novamente a minha primeira intervenção segundo deputado Marcel Van Hatten eu não tenho nenhum dever de lealdade com o senhor não tenho nenhum dever de lealdade pelo contrário pelo contrário aonde o senhor tiver eu quero distância e digo mais o senhor o senhor tem que dar lealdade e prestar bênção é os bolsonaristas que foi o que o senhor sempre fez então não venha querer dar lição de moral porque comigo não vai colar deslealdade é apoiar o genocídio de Netanyahu e o senhor Eduardo Bolsonaro nenhuma novidade é genocídio com genocida é Netanyahu e Bolsonaro os dois se combinam e se defendem mas aqui não aqui vocês não vão ter da nossa parte passada de mão na cabeça para esse tipo de articulação internacional o pessoal está em obstrução um minuto em virtude do deputado Marcel ser mencionado mas o senhor não pediu um minuto senão eu daria em virtude ter sido mencionado assim como Alfredo Gaspar foi mencionado e eu dei um minuto e o general Girão se ele citar o senhor eu lhe dou um minuto não faz o menor sentido estou respondendo prefiro até dizer apenas que a deslealdade que foi mencionada foi com a comissão como um todo quando um partido é convidado e não participa e depois desfaz o acordo isso aqui não é opinião minha estou vendo os parlamentares concordarem isso aqui é o que acontece na casa que é o que aconteceu ontem inclusive na reunião de líderes porque eu não vou nem entrar mais em detalhes disso e segundo não sou acostumada da lição de moral em mau aluno quem não aprende não merece lição nenhuma orientação do PL que não foi orientado ainda presidente PL orienta sim a favor do requerimento do deputado Alfredo Gaspar e só deixa uma pergunta no ar quem mandou matar Marielle só isso minoria maioria governo oposição pela minoria senhor presidente pela minoria eu queria orientar sim ao ao requerimento apresentado pelo nobre deputado e também aqui expor meio desagravo pela postura desse deputado uma postura totalmente em desacordo com a comissão porque acho que nós estamos aqui para conversar problemas sérios não ficar discutindo problemas mentais de outros deputados então na hora de a gente baixar a bola aqui e fazer um trabalho sério porque se a gente for ficar o ano todo assim eu acho que a produção dessa comissão vai ser muito difícil então o cara meio desagrava esse deputado que não está sabendo se comportar como deputado nessa comissão muito obrigado presidente peço o meu nome de ninguém aqui apesar de não ter o nome citado foi ninguém eu não falei o nome de ninguém aqui o deputado Marcel Van Hatten eu prestei eu não falei o nome de ninguém aqui prestei atenção eu não falei o nome de ninguém aqui ele não citou o seu nome e eu também não deputado também não citou não vem pedir retorno não então nós vamos dar continuidade e nas próximas pautas os deputados terão instrutivos eu faço terão liberdade eu também inclusive eu peço presidente não havendo quem queira discutir em votação o requerimento aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento item 2 requerimento número 14 do senhor Alfredo Gaspar que requer a realização de diligência externa para averiguar a situação da crescente imigração de venezuelanos no município de Pacaraíma passa a palavra ao autor do requerimento deputado Alfredo Gaspar senhor presidente só questão de ordem artigo para o deputado não já votou tudo bem mas o senhor não solicitou a orientação do PT eu solicitei a orientação do PT foi a primeira orientação que eu solicitei a primeira e o PT não não encaminhou eu inclusive perguntei ainda reforcei PT vai encaminhar não passei para o PL pode ver nos autos é a primeira que eu solicitei tudo bem desculpa o autor do requerimento Alfredo Gaspar senhor presidente também de uma forma muito breve o ano passado aqui nós discutimos desde o início do ano também uma comissão externa ou uma visita lá em Pacaraíma o general Girão ele teve a experiência de comandar a região e já fez vários relatos a própria imprensa tem destacado a situação vexatória que essa migração tem causado em relação a tanto quem está lá como retirante como na própria cidade que não suporta o quantitativo de pessoas em condições muito precárias eu acho que compete a essa comissão diante de uma zona fronteiriça que tem recebido milhares de podemos falar refugiados que a gente possa dar uma contribuição e essa contribuição seria um olhar presencial da comissão na região o deputado Albuquerque que é do estado de origem ele fez algumas relevantes considerações e em em consideração ao deputado do estado de origem eu cedo inclusive se for preciso o meu lugar para que ele se faça presente mas essa comissão ela precisa ir à região e ver esse problema hoje que é o problema maior que o Brasil tem em termos de migração portanto diante do conhecimento geral sobre a situação calamitosa que se encontra em Pacaraima solicito essa visita de membros da comissão de relações exteriores para que nós possamos ter uma visão atualizada de como está essa situação obrigado para debater o requerimento inscrito deputado general Girão me inscrevo também presidente senhor presidente conforme já falou o próprio deputado Alfredo autor do requerimento nós também protocolamos esse requerimento e a única diferença é que nós colocamos a solicitação para que a Credem peça ao presidente da casa a nomeação de uma comissão de relação uma comissão externa nos mesmos moldes do que foi feito em 2019 quando presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro estivemos lá em Pacaraima e podemos constatar tanto pelo Ministério da Justiça quanto Ministério da Segurança Pública Ministério da Defesa e também com o governo do estado e as prefeituras lá de Natal e Prefeitura de Pacaraima então a minha solicitação é somente essa que a gente possa engrossar essa solicitação fazendo a nomeação de uma comissão externa para que possamos sim ter o relatório e darmos o apoio aos brasileiros que precisam aos venezuelanos também que precisam a questão humanitária também e com isso o papel da Câmara aqui da credência é executado muito obrigado para debater o requerimento o deputado Góber Braga presidente o pessoal está em obstrução para começar o deputado que eu não sei o nome dele que orientou pela liderança da minoria fez uma fala capacitista e é importante que a comissão possa fazer a avaliação do que ele disse segundo que fora do microfone o deputado não vai repetir aquilo que falou no microfone ou vai você está me ameaçando? não eu estou pedindo que o senhor repita está me ameaçando? eu estou pedindo que o senhor repita você está me ameaçando? você está me ameaçando? você está me ameaçando? posso continuar? você está me ameaçando? eu vou garantir a pedir que nós venhamos acalmar os ânimos e pedir que o deputado Glauber segura o tempo lá por favor tranca o tempo coronel Telhada deputado por favor eu vou garantir o tempo do Glauber e o senhor pode se inscrever o senhor pode se inscrever para debater o requerimento para poder colocar o seu ponto de vista e responder tá bom? continuidade eu peço para dar continuidade ao debate de requerimento do deputado Glauber o deputado ficou nervoso porque está devendo deputado que se identifica como coronel que eu agora acabei de saber quando eu tenho que falar alguma coisa eu falo diretamente eu falo diretamente para a pessoa falo diretamente o que o senhor falou fora do microfone o senhor não repete no microfone porque não tem coragem porque não tem coragem diga o que o senhor falou fora do microfone na hora que eu citei a fala do deputado Marcel Van Hatten diga pegue as imagens daquilo que o senhor disse fala que você tem problema é isso? não o senhor falou no microfone diga pegue as imagens e lembre o que o senhor falou sabe por que o senhor não fala? deputado Glauber nós estamos discutindo um requerimento sobre nós estamos discutindo um requerimento que requer a realização da audiência de uma diligência externa e nós temos até o tema se nós começarmos aqui a debater entre parlamentares nós não vamos conseguir dar andamento a pauta do plenário então eu peço que o senhor continue e se atenha ao tema o senhor está em obstrução ok é legítimo que vários deputados fazem obstrução nessa casa mas que trate do tema por favor o pessoal está em obstrução e eu aceito censura prévia daquilo que eu tenho a dizer na formulação do conjunto do pensamento porque inclusive o que eu digo na comissão de relações exteriores e defesa nacional diz respeito ao conjunto dos elementos que estão aqui e a obstrução tem também esse sentido o deputado falou fora do microfone o que ele não repete no microfone porque não tem coragem de fazê-lo segundo segundo aqui nessa mesma reunião alguns deputados disseram que quando eu me referi ao dito pelo deputado Girão eu estava distorcendo então eu vou aqui ler textualmente o que ele disse espero que as câmeras sejam disponibilizadas também para verificar o que o deputado disse abre aspas eu ia levantar e dar um soco nele aí fecha aspas se referindo presidente tem a ver com o encaminhamento Pazuello de imediato responde que está aqui inclusive ah para com isso Girão porém segue então a representação no conselho de ética diz respeito diretamente algo que foi dito pelo deputado fora do microfone como fez hoje aqui o outro deputado que se identifica como coronel eles não tem coragem de falar no microfone porque sabem que podem ser representados e responsabilizados por isso e se utilizam então dessa covardia como elemento de intimidação só que deputado eu não sei com quem o senhor lida comigo não vai funcionar essa tentativa de intimidação fique o senhor sabendo repita sempre no microfone aquilo que fala fora do microfone tenha coragem vamos lá pela ordem só quero eu quero deixar registrado aqui deputado Glober que ninguém vai cercear ninguém em pensamento e nem fala agora artigo 17 são atribuições do presidente além das que estão expressas nesse regimento ou decoram da natureza são opções prerrogativas o F de interromper o orador quando se desviar da questão ou fala do vencido advertindo em caso de insistência então eu só fiz um pedido para que nós podemos nos ater ao tema eu vou dar continuidade à discussão aqui eu vou dar continuidade o senhor pode se inscrever está escrito então general Pazuello eu lhe escrevo a fala será rápida essa visita a Pacaraima ela é fundamental e eu gostaria que fosse estendido esse convite a membros da comissão de segurança pública membros da comissão de direitos humanos é necessário que o pessoal tenha dois lados porque há um impacto de segurança pública muito grande no estado e isso também precisa ser observado há um impacto de direitos humanos real e obviamente com relação às relações com a Credem que envolve emprego de forças armadas envolve um país amigo então a Credem tem que ir mas também temos que levar a gente da segurança pública também temos que levar a gente dos direitos humanos essa minha observação muito obrigado escrito para debater o requerimento deputado Fausto Pinato senhor presidente eu acho muito importante o requerimento a questão de Pacaraima já a gente vai vendo já faz uns 3, 4 anos que eu estou vendo isso mas uma coisa que está me preocupando eu queria até dividir com os colegas aqui é o seguinte o número de venezuelanos por exemplo eu moro no interior do estado de São Paulo que a gente vê ou no semáforo fazendo alguma malabarismo ou até debaixo de uma ponte ou às vezes já encostando em serviços sociais acho que não só da visita que é importante mas era importante a gente talvez perguntar para o governo não sei qual seria o ministério mais adequado para ver como é que a gente está fazendo esse controle de migração e qual é o encaminhamento eu estou acho que até a história se repete eu estou no meio do coronel e do Glauber a gente tenta achar sempre uma posição mais moderada mas no sentido de também de dizer que só a favor do acolhimento dos venezuelanos no nosso país mas eles tem que ter assistência não podemos de certa forma esses caras virarem moradores de rua ficar jogados desassistidos sem discutir a questão do mérito da Venezuela mas eu acho que além da visita nós sabemos que está um absurdo lá pelo menos as informações que eu tenho que passa não sei quantos venezuelanos por dia lá mas o mais importante é o nosso estado ter um controle da imigração e talvez ter algum programa direcionado para o encaminhamento do povo venezuelano deputado coronel telhada para debater o requerimento muito obrigado presidente quanto ao requerimento sim nós somos de acordo importante a gente ver o que está acontecendo lá em loco agora respondendo ao deputado que me acusou de falar o que não sei o que fora do microfone tudo que eu falo eu falo no microfone aliás estou acostumado a lidar com gente da vida toda do tipo dele pessoa que aí mostra a qualidade dele sem escrúpulos você vem aqui desde o começo da nossa comissão ofendendo as pessoas deve ter algum problema principalmente com militares já notei posso falar presidente já notei que o problema dele é direto com militares eu acho que ele tem alguma alguma sanha com militares só pode ser isso e notei também que ele quis me ameaçar em público aqui já que ele é tão valente ele que fale novamente também então não tem um problema nenhum aqui senhor presidente com quem que seja nessa comissão mas a conduta desse deputado repito mais uma vez é inadequada com essa comissão ele tem que se adequar aqui e respeitar as pessoas que são deputados também eu acho que se não houver respeito mútuo nós não conseguiremos trabalhar então eu também para não prolongar isso aqui e para a gente votar logo esse projeto eu encerro aqui me solidarizando aos demais colegas que foram ofendidos aqui e colocando aqui meu repúdio a atitude desse deputado que é inadequada com essa comissão repito mais uma vez no microfone como havia feito muito obrigado senhor presidente direito de resposta um minuto deputado Glauber olha deputado o senhor realmente não me conhece o problema que eu tenho não é com os militares inclusive pergunte aos praças das forças armadas qual é a relação que o nosso mandato tem com eles em relação a lei 13.954 o nosso enfrentamento é oficiais que fazem um jogo duplo e que trabalham inclusive para desmoralizar as forças armadas aí a gente enfrenta mesmo não tem nenhum tipo de dificuldade com isso e faz um enfrentamento frontal e não lateral então deputado não queira distorcer aquilo que eu disse porque está devendo dê uma olhadinha no vídeo do que o senhor falou já que não se lembra daquilo que aconteceu há 20 minutos e repita no microfone é isso que o senhor deveria fazer para ser devidamente responsabilizado no conselho de ética pela ordem presidente lamento mais uma vez a postura desse deputado postura ridícula deputado telhada deputado Glauber se o senhor se sentiu ofendido busque o vídeo leve para o conselho de ética não há problema nenhum agora o que nós não vamos permitir é o não andamento da comissão em virtude do debate paralelo que não é o assunto pertinente do requerimento então não havendo quem queira discutir em votação o requerimento para orientar para orientar para orientar pessoal um minuto presidente o deputado eduardo bolsonaro de uma forma fez uma pergunta que vai merecer uma resposta ele perguntou quem mandou matar Marielle olha as investigações estão indicando que um dos mandantes foi o deputado federal brasão que estava ao lado do seu irmão fazendo campanha nas últimas eleições presidenciais na zona oeste do Rio de Janeiro mas tem muita coisa ainda que está nebulosa e que precisa ser melhor investigada eu até hoje não engoli por exemplo aquela história do porteiro um porteiro que diz vai para a casa do seu Jair anota o número da casa e depois o ex-presidente da república solicita que o então ministro da justiça vá até o porteiro para colher o depoimento dele numa investigação que era da polícia civil e mais o irmão do deputado vai ao computador onde esse registro tinha ficado tinha permanecido para orientar a PL o seu irmão mexeu no computador onde o registro estava colocado peraí peraí obrigado presidente só para lembrar no conselho de ética a noite de maior audiência de toda a história da TV Câmara foi a noite da votação do impeachment da Dilma Rousseff naquela mesma noite um membro do PSOL o João Willis tentou cuspir no então deputado Jair Bolsonaro e o PSOL trabalhou pela absolvição dele mais recentemente tivemos o caso o deputado Coacuá que deu um tapa agrediu o deputado Messias Donato e essas mesmas pessoas que fazem agressões físicas ou papelões para todo o Brasil ver contam com o apoio do PSOL a nossa moral ela não muda de acordo com a pessoa aqui a gente não faz esse tipo de promiscuidade na política é por isso que o PL não para de crescer é o maior partido da casa se não tiver a maior uma das maiores bancadas femininas e eles estão se morrendo de medo porque sabem que o Lula por onde passa só faz fiasco a propósito 26 pessoas em Portugal na manifestação para a democracia e algumas dezenas talvez na Avenida Paulista presidente o PL vota nem sei vota sim vota contra o PSOL Federação PT PC do B PV União Brasil União Brasil agradece a compreensão dos demais partidos pela necessidade da presença desta comissão no local dos acontecimentos PP para orientar MDB PP orientar pelo PP é sim pelo é sim pelo requerimento MDB PSD Republicanos PDT Federação PSTB Cidadania Podemos PSB PSB vota sim presidente Avante Novo Maioria Minoria Oposição Governo Não havendo quem queira discutir em votação o requerimento Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento sobre a mesa presidente do PSOL Item 3 Projeto Decreto Legislativo nº 646-2019 do senhor Marcelo Freixo que susta os efeitos do decreto nº 10.030 de 30 de setembro de 2019 que aprova o regulamento de produtos controlados Encontra-se sobre a mesa o requerimento para retirada da matéria de pauta do item 3 PDL 646-2019 de autoria do deputado Glauber Braga e Fernanda Melchiona Com a palavra o autor do requerimento para encaminhar a favor por 3 minutos O pessoal está em obstrução e é revoltante dividir o espaço nessa comissão com quem na última votação não sabia nem o que estava votando e disse não voto contra o PSOL Talvez faça isso porque o PSOL faz perguntas incômodas e eu vou fazer perguntas mais incômodas agora A primeira delas é o que fazia a mãe e a ex-esposa de Adriano da Nóbrega Presidente esse é um assunto muito sério Deputado esse é um assunto sério o pessoal está em obstrução mas nós estamos aqui debatendo um requerimento de retirada da matéria que o senhor mesmo colocou sobre o efeito de um decreto eu peço que meu tempo seja paralisado por favor por favor paralise o tempo do deputado Glauber nós queremos o regimento interno ele prevê que o senhor trate do tema relativo à matéria eu gostaria que o senhor se atesse ao pedido do seu requerimento até para que os deputados possam saber os motivos para depois na condição de buscar o seu voto a condição do seu voto quais são os argumentos que o senhor é contrário ou melhor favorável à retirada da matéria Presidente esse PDL fala de produtos controlados produtos controlados que precisam ter um amplo processo de fiscalização do Estado brasileiro e eu queria discutir então a fiscalização sobre o arsenal que tinha Rony Lessa e que tinha então o senhor Adriano da Nóbrega e gostaria de saber porque esse que tinha esse arsenal tinha no gabinete de um ex-senador que eu não vou falar o nome não precisa a mãe e a ex-esposa esse que era considerado um agente do escritório do crime um grupo de matadoras mas que tinha também um pedaço da milícia de Rio das Pedras em outra região da cidade do Rio de Janeiro explorava caça-níquel maquininhas aí eu pergunto quando querem liberar tudo produtos que deveriam passar por um maior controle por que o fazem por que o fazem se no condomínio do ex-presidente da república eu estou falando do requerimento do presidente que trata de materiais controlados no condomínio do ex-presidente da república foi pego o sujeito um executor do homicídio de Marielle que era um dos maiores contrabandistas de armas do Brasil sobre isso sobre essa relação eles se calam porque eles não tem o que dizer eu pergunto de novo deputado Eduardo Bolsonaro o que que a família de Adriano da Nóbrega matador do escritório do crime fazia no gabinete do seu irmão senador da república quando ele era deputado estadual na assembleia legislativa pergunta pro Domingos Brazão votou na Dilma o Domingos Brazão que sempre foi um inimigo do PSOL e o senhor deveria saber disso para encaminhar contra o requerimento algum deputado escrito para encaminhar contra o requerimento não havendo ninguém para encaminhar o requerimento por favor esse requerimento foi foi feito um acordo a respeito de procedimento por isso que eu interrompi vossa excelência porque o que que foi o acordo que iria na próxima reunião para a pauta e nós nós que estávamos ali a federação assumimos que não faríamos obstrução ou pedido de vistas o objetivo do acordo é porque de fato é um assunto difícil reconhecemos que o deputado Girão ele salientou no seu parecer que outros decretos tinham diminuído digamos o escopo do decreto que se quis o então deputado Freixo quis derrubar mas nos faltam eu diria detalhes e esse foi o acordo e nos comprometemos inclusive a trazermos as informações e por consequência a nossa opinião obrigado general Girão senhor presidente conforme vossa excelência já falou anteriormente bem citado agora aqui pelo deputado Arlindo houve um acordo e eu sou a favor de que seja cumprido o acordo então vamos retirar de pauta para que na próxima sessão depois de ouvida as ponderações aí do deputado Arlindo que na água a gente possa trazer isso aí para a pauta para a votação muito obrigado então retirar de pauta o projeto de decretos ativos número 646 de 2019 o que prejudica o requerimento para retirada da matéria item 4 projeto de lei número 3642 de 2019 do senado federal requerimento sobre a mesma senhor Fernando Bezerra Coelho que acrescenta o parágrafo 11 ao artigo 14 da lei número 13.445 de 24 de maio de 2017 para dispensar a autorização de residência prévia a emissão de visto temporário há um requerimento retirado de pauta sobre a mesa do item item 4 PL 3642 2019 de autoria do deputado Glauber Braga e Fernanda Melchiona com a palavra o autor do requerimento para encaminhar a favor por três minutos presidente em maio de 2019 a comissão de constituição e justiça do senado aprovou o projeto 491 de 2017 em caráter terminativo e sem nenhum recurso interposto ao plenário a matéria então foi enviada à câmara passando a tramitar como PL 3642 de 2019 que é o que nós estamos apreciando nesse momento é uma iniciativa que tenta corrigir uma deturpação do decreto 9199 de 2017 que devia regulamentar a lei número 13.445 de 2017 lei de migração mas extrapolou seu limite normativo e acabou contrariando a própria lei manter a antiga burocracia que a nova lei expressamente visava modificar é uma matéria complexa que a gente quer discutir com calma com tranquilidade com todos os argumentos sendo disponibilizados colocados em cima da mesa exatamente por esse motivo a nossa avaliação é de que se o requerimento de obstrução ele vier a ser superado vai haver um pedido de vistas da nossa parte como houve um indicativo até onde eu compreendi de que essa reunião seria encerrada ao meio dia nos dois minutos finais que me restam já teria ficado estipulado o encerramento da reunião sem a deliberação de nenhum dos itens da pauta de hoje e o pessoal quando não tiver acordo com a pauta a ser deliberada por mais que alguns deputados fiquem revoltados ele não vai ser carimbador aqui daquilo que não discutiu antes tem pontos que podem ser positivos eu sempre procuro ouvir muito o deputado Arlindo Quinaglia que é uma pessoa que além de ter muita experiência na casa né desfruta de credibilidade política no debate dos mais variados temas inclusive foi o deputado Arlindo Quinaglia que me deu posse como deputado federal nem vai se lembrar disso no ano de 2000 ela está ruim demais a pauta está sem equilíbrio a pauta está sem ter aqui a indicação de temas que são importantes para matérias que dizem respeito a posições também da esquerda política e da esquerda com radicalidade política então tempo tudo bem começa e não há nenhum deputado que ah não então então eu retiro o que eu disse e vamos encaminhar e continuar a discussão da retirada de pauta porque a ausência do relator e não ter alguém para ler nós estaríamos prejudicados então presidente isso pode ser feito então em toda reunião pode ser nomeado um relator ad hoc vai seguir como um procedimento a mesmo relator o relator para ler para ler apenas o relator nós discutimos isso hoje na reunião de coordenadores aqueles que participaram da reunião de coordenadores encaminharam as suas sugestões que nós vamos na semana que vem na outra nós faremos novamente uma reunião de coordenadores às 15 para as 9 da manhã na sala da nossa comissão para encaminhar Federação PT PCdoB PV Projeto de lei número 3642 2019 esse da mesma forma foi feito o acordo de retirada de pauta só que o de declarar prejudicado o esse a leitura do projeto enfim a gente pode retirar ele em virtude da não leitura do parecer caso contrário nós precisaríamos do acordo com o com o relator do projeto deputado Arlindo seria esse o encaminhamento porque nós fizemos com o general Girão o acordo do projeto anterior que nós retiraríamos de pauta e que ele faria retirada mas se o relator não está presente presidente aí o acordo é tácito o relator não está presente mas nós podemos ter a substituição da leitura do parecer e depois ter o pedido de vista só que nesse momento que nós estamos discutindo é a retirada de pauta vamos vencer a retirada de pauta e depois a gente entra no projeto para debater orientação da bancada em relação a retirada de pauta PT presidente nós somos favoráveis a retirada de pauta mas eu queria registrar ainda que não tenhamos votado aqui no plenário da comissão mas hoje sob a sua coordenação com a participação da nossa secretária da comissão o acordo de procedimento ficou um acordo tácito entre os representantes partidários que lá se encontravam e nesse acordo no artigo 12 no artigo 12 fala aqui eu vou resumir parágrafo na ocorrência da hipótese 2 desse artigo caso sejam apresentadas sugestões ou questionamentos após a leitura do parecer e para outro membro o presidente retirará a matéria de pauta de ofício sem prejuízo da fase regimental de discussão penso que se encaixaria aí deputado Alindo gentilmente o deputado Ricardo Salles não vai ler o relatório o parecer então não havendo ninguém para substituir o relator não está presente eu retiro de ofício agradeço Ricardo Salles e também as ponderações de vossa excelência e tem 5 projeto de lei número 5 1843 de 2016 do senhor Lúcio Moschini que regulamenta o disposto inciso 2 do artigo 20 da Constituição Federal que trata das terras devolutas da União e da outras providências também um requerimento sobre a mesa para retirar da matéria de pauta número 5 PL 5843 de 2016 de autoria do deputado Arlindo Chinaglia com a palavra ao autor do requerimento para encaminhar a favor por três minutos senhor presidente senhores e senhoras parlamentares aqui nós temos uma matéria de extrema importância que nessa pauta de hoje seguramente é a mais importante o que que chama atenção primeiro nós estamos falando de terras devolutas nem todas assumidas ou identificadas pela União de acordo com aquilo que o autor do projeto e como quando uma terra devoluta lhe pertença isso se aprovado dois o poder da União que é quem repito é dona das terras o no artigo 4 PL dispõe que pertence aos estados as terras devolutas não declaradas pelo veja imediato é igual qualquer gerúndio não sendo gerúndio você não sabe exatamente onde que isso aqui vai parar portanto veja se não define por quanto tempo eventual a omissão essa providência a omissão da União nessa providência legitimaria a posse dessas terras pelos estados não faz sentido então há dois problemas a não previsão de declaração de ofício pela União e a não definição de prazo para descriminação é por isso então que a gente solicita apoio dos pares porque aqui digamos no mínimo pode ter um interesse imobiliário muito 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 grande pode ser legítimo mas o que não pode é nós na comissão na iniciativa mas as preocupações superariam de longe qualquer simpatia com esse projeto para encaminhar contra o requerimento deputado Alfredo Gaspar Presidente não é bem encaminhar contra mas gostaria de fazer um apelo ao deputado Quinalha e ao deputado Ricardo Salles que ambos sugerir modificações para que nós ou qualquer outro deputado para que nós possamos levar diante essa temática não dá para ficar rigor e nós precisamos levar isso a e trazer em duas sessões para a leitura do de nossa parte aceitamos em virtude também da não presença na comissão e o item 7 nós também estamos com o relator aos aos Obrigado.